Por que que a gente tá tão sem tempo pra tudo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a origem da hiperprodutividade. O que que tá acontecendo? Será que a gente sempre foi assim? Hoje eu quero te contar uma história, mas pra isso precisamos viajar um pouquinho através do tempo. Não é novidade que o início da humanidade é marcado por nosso comportamento nômade, sem apego. Somente andando de lá pra cá em busca de abrigo e alimentação. Qual foi o momento em que realmente achamos que seria uma boa ideia parar de ser nômade e começar a se organizar socialmente e consequentemente produzir? Cerca de 10 mil anos antes de Cristo, paramos com esse comportamento nômade e partimos pra algo que a psicanálise chamaria de renúncia pulsional. Renúncia pulsional é o momento em que paramos de agir a partir de nossos próprios umbigos. Renunciamos à pulsão e a formas de obter prazer instantaneamente. Sacrificamos o nosso prazer em prol de um futuro coletivo. Harari, por mais que eu sei que muitos de vocês não gostam, no livro Sapiens, diria que o que criou esse senso de coletividade foi a fofoca. Pra garantir nossa sobrevivência, passamos a encontrar formas de se comunicar com nossos pares. A fofoca foi a principal delas. Então coisas como, aquele bicho tá intancável, a gente vai precisar de umas 5 pessoas pra derrotá-lo. Ou, o grupo rival quer ocupar o nosso território se tornaram comuns. A fofoca, de certa forma, foi essencial pra que cheguemos até onde estamos. Logo, através da organização, o trabalho se tornou uma consequência. Precisávamos encontrar formas de tornar aquela terra produtiva, por exemplo. Com isso, também passamos a acumular recursos e estocar itens para momentos de privação e instabilidade. Estava feito. O homem jamais se veria livre do trabalho. Por falta de registros, eu não consigo dizer o funcionamento do trabalho nas épocas que se seguiram. Nem como a gente lidava com a hiperprodutividade. Talvez um recorte interessante pra gente seguir seja o do século XVI e XVII. Momento esse que foi marcado pela ética protestante e o impacto na produtividade. Pra quem não sabe, a ética protestante e o espírito do capitalismo foi um livro escrito por Marx Weber que argumenta que o protestantismo, particularmente o calvinismo, moldou profundamente a relação entre religião e trabalho. Weber explica que a doutrina da predestinação levou os indivíduos a buscar sinais de salvação através do sucesso material, promovendo disciplina, racionalidade e trabalho duro, como virtudes centrais. Essa ética se alinhou ao capitalismo nascente, onde o lucro não era apenas um objetivo econômico, mas um dever moral. Assim, o trabalho se tornou uma expressão de virtude e identidade, enquanto o ócio passou a ser condenado. Articulando isso ao conceito psicanalítico, o supereu, podemos interpretar que essa ética protestante fortalece o supereu como uma instância interna de controle rígido, cobrando produtividade constante e gerando culpa diante da inatividade. O supereu, moldado por valores culturais e religiosos, torna-se o vigilante que associa valor pessoal à conformidade com essa moralidade do trabalho, esse legado ainda está presente, influenciando nossas angústias em torno de desempenho e sucesso. Ou seja, já existe um supereu operante desde o século XV, pelo menos. Pensadores como Jacques Lacan, por exemplo, acreditam que o supereu vem quase que ao mesmo tempo em que vamos sendo inseridos na linguagem. Voltando, aqui temos o trabalho elevado à categoria de virtude. O paradigma de que acumular capital é pecado, proposto pelo catolicismo, vai caindo por terra e dando um outro significado para essa função. O descanso passa a ser visto como errado, como se cultivar o ócio fosse se distanciar de nossos propósitos. Avançando um pouco agora nessa linha cronológica, a gente chega no século XVIII. E o que acontece no século XVIII? Revolução Industrial. É claro que, de certa forma, a introdução das máquinas em nossas vidas geraria consequências desastrosas. Isso redefiniu nosso ritmo de trabalho. Aqui temos a produtividade vinculada à eficiência e lucro. O século XVIII, como eu havia dito, ele é marcado com carvão, como o século da Revolução Industrial. Talvez pela primeira vez vemos nossos corpos fundidos a máquinas. Uma espécie grotesca de homem-máquina, passando por jornadas e jornadas de trabalho, sem ver a luz do dia, tal qual uma toupeira soterrada na terra. Esse gesto, por mais tecnológico e importante para o avanço da sociedade como um todo, provocou uma fragmentação de nossas percepções sobre nós mesmos. Estávamos alienados. Penso que aqui nos aproximamos de um sofrimento muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. A jornada de trabalho até pode ter se reduzido, mas nos mantemos alienados a máquinas, mesmo que pequenas e que cabem no nosso bolso. A mecanização nos transformou numa peça do sistema produtivo. E nos enxergarmos como mera engrenagem de uma grande máquina nos tira novamente do centro do mundo. Isso a gente pode chamar de uma ferida narcísica, tal qual aconteceu com Galileu, com Darwin e depois Freud. E a forma de sentirmos o tempo? Agora a gente vê o tempo como uma medida exata. A gente precisa bater o ponto. Se houver atraso, a gente sente o impacto no bolso. O tempo se torna mercadoria, assim como o valor humano. Ainda falando sobre o tempo e a valorização do mesmo, vocês querem que eu te apresente uma pessoa que foi um grandissíssimo, filha da puta? No ano de 1888, o Willard Bundy foi o responsável pela criação do relógio de ponto mecânico. Cara, a partir daí, a hora começou a ter um valor. Com essa invenção, surgiu a ideia de que o tempo deveria ser usado exclusivamente para produzir. Nem preciso dizer que foi um momento onde já estávamos com um certo nível de ansiedade e pressão de si mesmo. Agora chegamos à década de 1920. Provavelmente essas pessoas que eu irei apresentar a você já são suas conhecidas. A gente estudou esses caras nas aulas de história e verificamos a importância de ambos para o avanço das formas de trabalho e de tecnologia. Para além disso, as ideias de Taylor e Ford moldaram profundamente a cultura da hiperprodutividade. Taylor, com o taylorismo, introduziu uma administração científica que fragmenta as tarefas de trabalho em etapas simples, padronizadas e cronometradas, maximizando a eficiência. Ford veio e expandiu essas ideias com o fordismo, implementando linhas de montagem na produção industrial, o que reduziu custos e aumentou exponencialmente a produtividade. Esse modelo não apenas revolucionou a economia, mas também influenciou nossas relações de trabalho, reforçando a ideia de que o valor do indivíduo está diretamente ligado à sua capacidade de produzir, de forma eficiente e ininterrupta. Essa obsessão pela otimização do tempo e pela eliminação de pausas, características centrais desse sistema, se traduzem hoje na cultura de hiperprodutividade, intensificada pela tecnologia e pela pressão de estar constantemente ativo. Nesse período, se verifica essa instância que eu havia falado do superior tão ativa, e a sociedade nos diz que ser eficiente é virtude, e quem não atinge esse padrão é punido com culpa ou fracasso. Tal qual a igreja no passado nos dizia para trabalhar, que não era pecado buscar riqueza. Assim, a nossa crença na eficiência muitas vezes não é uma escolha consciente, mas um reflexo condicionado por anos e anos de doutrinação cultural. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, e aí agora a gente entra nesse período de 1950 a 1960. A sociedade entra com os dois pés na era do consumismo, motivada sobretudo pelo sucesso dos países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, uma era de prosperidade e reconstrução. Nos Estados Unidos até se falava do American Way of Life, basicamente a ideia de que com os meus esforços eu poderia conquistar o que quisesse, onde trabalhar mais passou a ser sinônimo de consumir mais, e consumir mais passou a definir quem somos. O trabalho deixou de ser apenas um meio de sustento, e se tornou um pilar de identidade e de status social, enquanto o marketing associava bens materiais à felicidade e realização. Esse consumismo desenfreado pode ser visto como uma tentativa de preencher um vazio existencial, mas como o desejo humano nunca é plenamente satisfeito, como Freud falava, isso gera um ciclo interminável de produção e consumo. Essa lógica nos aliena de nós mesmos e das relações autênticas, reforçando a ansiedade de não sermos suficientes. Assim, a nossa hiperprodutividade atual é tanto reflexo quanto combustível desse sistema. Na sociedade contemporânea, a hiperprodutividade digital se tornou um imperativo, amplificada pela tecnologia que nos conecta e monitora constantemente. Algo que foi criado para nos conectar a pessoas que estão longe, na verdade parece que a gente está se distanciando. Ferramentas como os e-mails, as redes sociais, aplicativos de trabalho, borraram os limites entre o tempo pessoal e o profissional, criando a sensação de que precisamos estar sempre produtivos e sempre disponíveis. Essa cultura gera culpa ao descansar, pois internalizamos o papel de vigilantes de nós mesmos, como descreve Byung-Chul Han na Sociedade do Cansaço. A gente não precisa mais de um chefe externo, já que o nosso supereu faz esse papel, cobrando produtividade constante como sinônimo de valor pessoal. A relação entre identidade e produção se intensificou. Sentimos que somos valiosos apenas pelo que fazemos ou alcançamos, e não por quem somos. Isso resulta em exaustão, ansiedade e um sentimento de insuficiência, mesmo quando a gente consegue atingir os nossos objetivos. A pergunta que fica é, porque mesmo sabendo do impacto negativo, a gente continua nos impondo esse ritmo? A resposta, talvez porque desacelerar nos force a confrontar o vazio e o significado real de nossas vidas, algo que tentamos evitar ao permanecer ocupados. Essa pandemia recente da Covid-19 trouxe uma ruptura na lógica da hiperprodutividade. O confinamento forçou muitas pessoas a desacelerar, repensar prioridades e confrontar o esgotamento gerado pela pressão constante de produzir. Ao mesmo tempo, a tecnologia tornou o trabalho remoto onipresente, agravando a sensação de que não há mais limite entre vida pessoal e vida profissional. Apesar de a pandemia oferecer uma oportunidade de refletir sobre nossas relações de trabalho, muitos tiveram dificuldade em desacelerar. Parar significa enfrentar o vazio existencial e a pergunta, quem sou eu sem meu trabalho? Para muitos, o ritmo frenético serve como uma fuga desse confronto. Embora esse momento tenha aberto debates sobre novas formas de trabalhar e viver, como semanas reduzidas e o foco no bem-estar, a transição para uma sociedade que valorize mais o ser do que o fazer ainda enfrenta resistências profundas, tanto externas quanto internas. O futuro da produtividade e do trabalho nos desafia a reimaginar a nossa relação com o tempo, o consumo e o significado da vida. Após séculos de uma cultura centrada na eficiência e no fazer constante, enfrentamos hoje os limites desse modelo, exaustão, desigualdade e crises ambientais e sociais. A pergunta que surge é, estamos prontos para desacelerar e priorizar o bem-estar coletivo? O que somos sem a produtividade que define a nossa identidade? No entanto, novas abordagens como o movimento de slow living e propostas como a semana de trabalho reduzida sugerem que alternativas são possíveis, mas eu ainda fico com muitas dúvidas. O desafio é romper com a lógica de que só valemos pelo que produzimos. O futuro depende da nossa capacidade de equilibrar o fazer e o ser, aceitando que o descanso e a reflexão não são desperdícios, mas partes essenciais de uma vida com significado. O convite que eu faço é, podemos criar um mundo onde o sucesso não seja medido pela produtividade, mas sim pela qualidade das nossas vidas e das nossas relações? Se chegou até aqui, esse vídeo faz parte de uma série que eu estou criando sobre a história do sofrimento. Faço um panorama histórico e pincelo com alguns conceitos psicanalíticos. Me chamo Leonardo, sou psicólogo e psicanalista e espero vê-lo novamente. Tchau, tchau, tchau.